Oi, Alice, o que houve? Você não sabe o que aconteceu. Vai ter um almoço de noivado na casa da dona Paula. O Lucas vai ficar noivo da Lúcia e o Jorge da Francisca. O Lucas? Noivo? Mas você tá preocupada com o Lucas? O Jorge também? O Jorge também, da Francisca. E quem é a Francisca? Ela é filha do médico, deve ser colega do Jorge. Meu Deus do céu, mas o Jorge não pode ser, Alice. Não pode. Cláudia, esses caras não valem nada. O Jorge te pediu um casamento na base da gozação. Por que você tá dizendo isso? É o que tá todo mundo falando aqui na Lúcia. Ele não pode ter feito isso, Alice. Mas ele fez. Ele vai ter que falar comigo. Eu vou encostar ele na parede. Olha, Cláudia, cuidado com essa gente. Essa gente é perigosa, entendeu? Não, Alice. Ele vai ter que falar comigo. Ele vai ter que me dar explicações. Marquei o almoço, mandei fazer os convites. Está tudo encaminhado. Se eu não tiver que fazer discurso e pedir a mão da noiva em casamento, está tudo bem. Pelo menos entregar as alianças pra Lúcia você vai, não é? Ah, vem aí com seu joalheiro e depois a gente conversa. Eu sugeri a Lúcia pra dar um pulinho no cartório, sabe? Pra andar com os papéis logo de uma vez. Porque não acho bom a distância de tempo muito grande entre noivado e casamento. Eu combino com a Lúcia a data do casamento. Tá certo? Tá. Acabou o dinheiro, Geraldo. Olha, o que eu tenho não dá pra pagar o aluguel. E se eu pago o aluguel, eu não como. É uma situação difícil, viu? É. Você bem podia tirar a mão do bolso e ajudar aqui a minha irmã, né? Não, Geraldo, eu tenho até meus compromissos, né? É, isso tudo me consome tudo. Geraldo, nós vamos ser despejados daqui. Você vai morar na rua. Calma, Elisa, calma. O dinheiro pinta. Ah, pinta, pinta. Como é que pinta? Você não tá conseguindo nem se sustentar? Arranja um emprego, rapaz. Emprego? Eu? Onde? Se vira, Geraldo. Como é que eu vou me virar, meu senhor? A Elisa não sabe o que diz. Sabe? Ela sabe. Ela quer que o senhor arrua um emprego, ganhe dinheirinho e ajuda ela pra não ser despejada. É, mas eu também quero trabalhar. Sim, mas precisa procurar, não? Precisa procurar. Sabe, a homem precisa dar trabalho. Porque o homem que não trabalha, fica em casa, não faz nada, pensa besteira e faz besteira. É, mas o meu santo, o senhor sabe, eu tava preso, né? Eu fiquei um tempão sem poder me virar, sem ajuda. E eu dei passagem na polícia. Tem ficha lá. Difícil é o meu emprego, pensa o quê? Ah, sim, mas o senhor pode procurar emprego. Porque o emprego não vai procurar o senhor. E da seu, só cai chuva, viu? Fecha o avô. Deve ser a mamãe. Laleixo, agora o menino da rua de cima já tá lá. Vamos ver. Vamos. Posso ir? Pode, meu amor, pode. Sim, mas volta logo, hein? Tá bem, tá bem. E fecha a porta. Olha que lindo o carrinho dele. Achei bobo. É um barato. Queria ter um daquele. A senhora é Dona Lúcia Guerra e seu noivo, Lucas Kandeir de Sá? Exatamente. Um instante, por favor. O senhor nunca nos procurou há algum tempo. E estão correndo os proclamas para o casamento dele. Uma tal de Dona Cláudia Lins.